O que é que você tá fazendo, menino? O que é isso que pula é esse? É, que pula é esse, bebê. O que? O que, meu amor? É, mamãe. O que, mamãe? Bom dia, bom dia? Bom dia, meu amor. Bom dia. Vira pra cá. Vira aqui pra mamãe, neném. Bom dia. Bom dia, mamãe. Tá gotojo, mamãe? O que que tá gotojo? Ah, virou. Vou ver se a bochecha é menina. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe.